O que você está? Os inscritos para o uso da palavra e o seu secretário já respondeu uma parte delas ontem à tarde. E agora temos uma fase de seguimento, de acompanhamento das perguntas. Ontem no debate tinha falado sobre a escravidade gratuita de 15 anos e enquanto há aluno por professor por turma, vai ser aperfeiçoado de passo a passo. E também vai ser lançada a educação da inteligência múltipla para que a eletricia matemática e de leitura possa ser melhorada. Mas nós temos que ter em conta que esses trabalhos não podem ser promovidos pelo mercado. Nós temos ainda de ser explorado e promovido esses trabalhos por nosso próprio território. E não podemos esperar pelas regiões vizinhas. Nós temos que coordenar com os planos curriculares, a reforma curricular e, bem como, também temos que contar com a participação ativa dos professores e dos ensinos superior. Se o pessoal do governo de RAYAM não conhecerem bem a situação, nós estamos só a desperdiçar as oportunidades para o desenvolvimento do jovem e os jovens vão perder a sua competitividade. E falando quanto ao ensino inclusivo e ao integral, nós não podemos ter uma sensação muito pessimista verificando algumas irregularidades, acham que devem subscrever o subsídio. Eu acho que esta forma só pode desmotivar os alunos. Nós temos que pensar e ouvir mais as opiniões do setor educativo para pensar como é que nós podemos aperfeiçoar o mecanismo de subsídio às escolas. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom estar a todos. Em relação à direção do serviço do turismo, agora está a promover a atividade dos novos roteiros turísticos. Nós podemos sentir Macau passo a passo. Não sabemos ainda qual é o seu efeito, se podemos fazer a triagem dos turistas, de não concentrar tantos turistas numa zona. Não sabemos qual é o efeito agora. Mas gostaria de saber quais são os futuros planos da direção do serviço do turismo para que nós possamos melhor espalhar os nossos turistas e não concentrar tantos turistas numa mesma zona. E agora, em relação ao Wi-Fi, a cobertura do Wi-Fi grátis, eu espero que não só na área dos ações sociais e cultura, mas também na tutela do Sr. Secretário Raimundo Rosário, também pode fazer mais sobre a cobertura do Wi-Fi aqui em Macau. Porque assim vai facilitar os turistas e sabemos que este é um trabalho interdepartamental e, às vezes, nós também queixamos muito de que alguns trabalhos precisamos de colaboração de diferentes departamentos e serviços, de ter uma melhor comunicação, um melhor contato, para que nós possamos lançar de uma forma melhor os trabalhos. Muito obrigada. 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 Boa tarde, Srs. Deputados. Boa tarde, Srs. Deputados. Tenho aqui algumas questões que gostava de partilhar. Algumas minhas impressões com vossas silências. Ontem, o Sr. Deputados, o deputado Tong Hiu-Cheng perguntou quanto ao governo da RAEM, em relação ao ensino superior e em relação ao parque de medicina tradicional chinesa, é que a RAEM tem também a sua universidade em Macau, em que já aí funciona o laboratório de referência nacional de medicina tradicional chinesa. Mas só que não é só esta escola. Temos ainda a Escola de Ciências e Tecnologia de Macau, que também tem um laboratório de referência nacional. Por isso, um laboratório em uma escola particular e outro laboratório em uma escola pública. Nós temos, assim, dois laboratórios de referência nacional a funcionar em Macau. Ora, o governo Tarayem, nomeadamente o nosso chefe do Executivo, na altura, quando estava no cargo de secretário, tem já firmado estas parcerias com a província de Guangdong e acordado o projeto de afetação de um terreno de higiene da montanha para a finalidade do Parque de Medicina Internacional Chinesa. E por isso, estamos a caminhar rumo a este objetivo, a esta meta. E Medicina Internacional Chinesa é um elemento de essência da nossa tradição chinesa. E por isso, temos vindo a cooperar com as províncias chinesas para a formação deste tal parque. Eu também estou muito feliz de poder estar aqui presente para explicar um pouco sobre o ensino superior. Quanto à Medicina Internacional Chinesa, o ensino superior de Macau tem feito imenso trabalho. E por isso, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, também confirmou este sucesso que Macau tem conseguido alcançar. Por isso, já acordou com a parte da RAEM na criação de um centro de formação de medicina internacional chinesa. A senhora diretora Margaret Chan virá a Macau para participar nesta cerimônia e nos eventos respectivos, chefiando uma delegação da OMS. E o seu deputado Kou, mesmo agora, falou da questão da cobertura do Wi-Fi. Eu estou inteiramente de acordo com as suas palavras quanto à disponibilização do sistema de Wi-Fi gratuito aos turistas, para que os turistas possam aceder à neta de forma gratuita por Macau. Não só isso, mas também em relação aos voos com as cidades chinesas, os voos diretos, ou então ter uma escala Macau. Eu também concordo. Ontem também já manifestei esta minha disposição e vontade de estreitar estes laços de cooperação. Claro que são matérias do meu colega, o secretário para as Obras Públicas, mas se precisar, eu estou disposto a colaborar e participar nos projetos referidos. Quanto à educação, eu quero convidar a senhora diretora Leão para esclarecer mais um bocado os assuntos. Muito obrigada, senhor secretário. Senhor presidente, muito boa tarde. Falando sobre a educação, sabemos que a educação tem a ver com a nossa população, toda a nossa população. Falando também sobre a equidade educativa, não é fácil, porque não só tem a ver com a distribuição de recursos, mas também tem a ver com os outros assuntos. Também temos agora o exame de PISA, porque os alunos precisam de estar sujeitos ao exame de PISA. E o resultado é relativamente positivo. E os alunos de Macau também receberam boas notas. E o relatório disse que os alunos de Macau não foram afetados pela situação econômica das suas famílias e conseguiram também obter boas notas. Por isso, no relatório, elogiou esta parte dos alunos de Macau. Isto quer dizer que o sistema educativo é relativamente justo. Podemos também fazer como referência do PISA, do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, e que os nossos alunos também obtiveram bons resultados. Agora, falando sobre os terrenos destinados à educação, sabemos que temos agora 77 escolas e 12 delas não estão aderentes na rede. Sim, ainda temos algumas escolas que estão localizadas nos pódios ou nos terraços. Antes da transferência da soberania, tínhamos 21 escolas que estavam situadas nos terraços ou nos pódios, mas agora só restam 17. Claro que ainda precisamos enfrentar bem este problema ou este desafio e como é que podemos tratar ou fazer uma renovação dos edifícios. E antes, quando nós tínhamos condições, nós primeiro damos prioridade a estas escolas secundárias que estavam nos pódios ou terraços. E algumas escolas têm a sua sessão primária e a sessão secundária. E, às vezes, elas precisam de separar os edifícios ou os alunos. Alguns estão numa escola, outros estão num outro edifício. E isto tudo tem a ver com a falta de terrenos. Porque, na altura, nós não tínhamos condições para juntar todos os alunos de uma mesma escola. E assim dividimos em diferentes secções. Mas, claro que nós também estamos de acordo com o melhoramento dos nossos regimes e das nossas medidas. Nós tentamos ver qual é o número de vagas escolares e depois é que vamos disponibilizar terrenos ou quantos terrenos é que necessitam para desenvolver a educação. Comparando com os dados do ano passado, nós já obtivemos um progresso. Sabemos que, recentemente, nós também temos uma alta taxa de natalidade. Por exemplo, no ano do dragão, temos mais de 7 mil bebês resenhecidos. E nós também introduzimos um novo sistema que se chama o título para a missão. Ou seja, com o título da missão é que nós podemos gerir melhor o sistema ou evitando, assim, filas de espera fora das escolas. Nós temos também o plano de escolaridade gratuita de 15 anos e não vamos mudar este regime. Nós vamos dar prioridade, com certeza, para as escolas que atingirem a rede e continuar a desenvolver e promover a educação. E se no futuro nós tivermos mais terrenos, nós podemos melhorar e optimizar as nossas medidas. Como, por exemplo, primeiro, nós vamos melhorar ou ampliar os espaços para atividades escolares. E para as escolas que têm uma área ou uma dimensão relativamente menor, nós vamos tentar dar-lhes mais terrenos para acompanhar com o ritmo de desenvolvimento da educação daquela escola. Esta é uma das medidas. Como há pouco já mencionei, nós temos agora escolas que atingirem a rede e aquelas que não atingirem a rede. Nós vamos estar priorizar com certeza as escolas que atingirem a rede. Mas não se preocupem tanto. Nós vamos continuar a promover a prosperidade Macau através da educação. Muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Presidente. E ainda ontem ouvimos algumas questões dos senhores deputados quanto ao Fundo de Segurança Social, no que toca principalmente à manutenção do Fundo de Segurança Social por causa da queda constante das receitas dos jogos. Agora vou convidar o Presidente do Fundo para responder. Muito obrigada, Sr. Secretário. Quanto ao Fundo de Segurança Social, o governo de Raié vai garantir quanto à disponibilidade do funcionamento da Segurança Social. Do passado, nós tínhamos feito vários investimentos, como por exemplo as receitas de jogos de 11% e de 3% de jogos. Também foram já injetadas do Fundo de Segurança Social. Já acabou o tempo, já acabou. Sr. Deputado, se calou. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde a tomada de pausa pelo Sr. Secretário, eu tinha lançado várias medidas, a triagem dos doentes, e muitas pessoas alugiaram essas novas medidas. Eu gostaria de apresentar algumas questões junto ao secretário. Ontem, o Sr. Deputado Chamengam tinha falado sobre a questão do Centro Hospitalar das Ias. Apesar, o Centro Hospitalar das Ias só vai começar as obras no ano de 2019, quer dizer que vai ser o próximo mandato. E, segundo as informações proporcionadas pelo Sr. Secretário, sobre as medidas do curto e prazo e do planeamento a longo prazo da reforma da saúde, não falam muito quanto à formação do pessoal. E quanto ao fato de recursos humanos, como é que vai resolver essa questão? E, segundo os planos existentes, quanto à formação do pessoal, dos pessoais médicos, enfermeiros, não sei se tem já alguma ideia do que vai fazer. E, este ano, o Governo vai contratar vários trabalhadores. E, também, o Sr. Secretário tinha dito que, após descontando dos novos graduados nas escolas de IPM e da formagem de Kenwo, vai haver ainda 7% para o mercado privado. E, acho que... Mas, continua a haver fuga de trabalhadores. E há cada vez mais dificuldade da contratação de pessoal. E como é que vai resolver essa questão? E quanto ao regime de credenciação e do registro dos profissionais médicos e enfermeiros. E muitas pessoas acham que a qualidade e o nível do pessoal médico e enfermeiro é muito importante. Por um lado, ser médico e enfermeiro tem que ter exigências e capacidades altas. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Secretário, para equilibrar, por um lado, as necessidades do sistema médico e garantir a qualidade dos médicos e dos enfermeiros, o que é que vai fazer? E, atualmente, 80% da população de Macau tem acesso à saúde médica. Mas, quanto à rede de segurança médica, ainda não consegue cobrir a toda a população. É que ainda há uma parte das pessoas que vivem fora de Macau e para fazer uma consulta de especialidade, ainda demora algum tempo. Há quem que tinha dito de criar um novo tipo de cartão médica e ter um novo regime de seguro e fazer uma injeção das verbas que são atribuídas à população, como, por exemplo, vales de saúde, e serem injetadas no cartão para que as pessoas possam ir a fazer consultas através do cartão e pagar as taxas por cartão. E já temos falado várias vezes quanto às pessoas que vivem fora de Macau, como é que podem ter acesso médico. E estou muito contente de ontem ter ouvido o Sr. Secretário dizer que vai construir novos ativos e novos espaços. Nguida Hanchin vai ter a criar terrenos para criar lá os lidosos, escolas e hospitais. Eu gostaria de perguntar, isso é aberto para todo o público? Atualmente, em Macau, há 700 e tal clínicas privadas. E isso é muito importante para conseguir elevar a qualidade da qualidade das clínicas privadas. Mas há quem que diz que os médicos receitados pelos médicos da clínica privada não têm o nome do medicamento. Isso pode prejudicar o direito de informação dos doentes. Não sei se o Sr. Secretário vai ou não fazer uma revisão desta lei. Nos últimos anos, nos últimos tempos, eu tinha tratado vários casos sobre os conflitos médicos. Há quem que tem dúvida quanto à certidão de óbito. E a população acha. Poderá ou não ter praticado alguma irregularidade do médico oferência a passar essa certidão a óbito. não sei se vai ou não ou pensar a viabilidade para fazer uma peritagem médica. E nós deduzimos que no ano 2036, em cada cinco pessoas, haverá um idoso. E ontem, o Sr. Secretário tinha dito que a IA da Hansen vai criar lares para idosos. E quanto ao sistema para cuidados de idosos, eu gostaria de perguntar o seguinte. Em 2012, foi implementado um grupo de trabalho quanto a cuidados para idosos. E tinha realizado vários estudos relativos aos idosos. Não sei se pode mostrar esses resultados que obtiveram durante as reuniões para a Assembleia Legislativa ter conhecimento. Além disso, quais são os planos para o futuro para assegurar os direitos dos idosos e as leis relativas qual é o andamento. E o Sr. Secretário também falou que e todos nós sabemos que Macau entrou numa nova era e já houve dez meses consecutivos de queda de receitas de jogo. E haverá ou não e poderá ou não haver algum problema a causar a pasta do Sr. Secretário. E nós estamos a ver que para manter a nossa imagem de centro turístico e lazer, por um lado, nós temos que alargar e melhorar os nossos hardware e software. Também temos que proporcionar o conhecimento de Macau ser uma cidade harmoniosa e cidade amigável. e foi lançado novos roteiros turísticos, obtiveram resultados bons e há cada vez mais turistas que vão escolher novos roteiros. Além do plano de Wi-Fi grátis, não sei se tem outro plano, é que nós sabemos que as tecnologias são cada vez mais avançadas. Tem pensado ou não novos planos, medidas para apoiar as pequenas e médias empresas de reforçar a sua competitividade. Além, quanto à indústria criativa, há pouco tempo foi criado o Fundo de Desenvolvimento de Criativa. E cada sessão realizada por este fundo, há centenas de pessoas que participam nessas sessões. E há pessoas que pensam que é o governo que paga para montar o seu negócio. E é claro que o negócio pode ganhar e pode perder. E nós temos que lançar informações mais certas às pessoas, como, por exemplo, nós temos de ter outros planos que possam coordenar, como, por exemplo, os setores de jogo ou até entidades públicas devem dar prioridade à aquisição dos produtos produzidos por essas lojas criativas, mas há setores e também manifestaram que há a necessidade de abrir a casa de vidro o mais breve possível para servir como um papel da plataforma de exibir os seus produtos produzidos. E quando é que vamos ter a casa de vidro em funcionamento? E quais são os planos de apoio para as indústrias? Muito obrigado. Sr. Deputado Jantin? Ontem o Sr. Secretário também falou sobre muitos aspectos da sua tutela e sabemos que após a tomada do cargo do Sr. Secretário já fez muitas medidas de melhoramento, de otimização, de encordar o tempo de espera nos hospitais e nós também ouvimos muitas boas opiniões por parte da população. Sim, sabemos que ainda temos filas de espera, só que o tempo é muito mais encordado. Mas, por outro lado, também verificamos que temos o problema de falta de pessoal médico. Ontem nós também ouvimos quais são as medidas de resolução do Sr. Secretário e vamos recrutar mais de 500 e tal trabalhadores médicos ou enfermeiros ou assistentes ou pessoal de apoio, etc. Na realidade, quando nós olhamos no número de médicos generalistas e médicos especialistas, parece que este número não consegue satisfazer as necessidades da população. De especialidade, nós sequer precisamos de fazer um estudo em pormenor para como possamos aumentar o número de médicos especialistas ou como nós podemos fazer uma maior triagem de que nós podemos encaminhar alguns doentes para as clínicas privadas e assim aliviar a pressão do sistema de saúde do Terrain. Agora, falando sobre a falta de saúde, nós podemos fazer ou não um ajustamento? Podemos ou não expandir ou prolongar o prazo da utilização da falta de saúde? não só um ano, nós podemos permitir que os nossos cidadãos podem utilizar os paus de saúde por um tempo mais longo e assim nós também podemos ajudar a facilitar os cidadãos e também fazer uma maior triagem. Agora, nós podemos utilizar os nossos paus de saúde ou deixar os nossos familiares a utilizar os nossos paus de saúde. Nós podemos ou não dar mais uma medida de que permitimos não só os nossos pais, mas sim os nossos tios. Sim, eles também podem utilizar os nossos paus de saúde assim, de ter uma cobertura maior e alagiar o âmbito da utilização. Creio que assim também pode arreferrar a pressão do sistema de saúde do Terrain. recebi também um caso de que tem um idoso de mais de 70 anos que estava doente com cancro e também fez a operação. O hospital de Macau fez um acompanhamento e descobriu que sim a recaída e precisa de esperar por um longo tempo para fazer a operação. Mas sim, como aqui em Macau não temos recursos, precisam de esperar por um longo tempo. Só que o hospital do India de China diz que é melhor fazer a operação já. Sabemos que agora temos muitas pessoas com necessidade, só que os nossos recursos não conseguem satisfazer as suas exigências ou necessidades. Podemos ou não ter planos melhores ou medidas otimizadas para resolver este problema de reduzir o tempo de espera. Falando sobre a saúde, temos outros problemas, sim. Agora temos mais camas e também temos o posto de urgência nas ilhas e conseguimos também fazer uma triagem, só que nós também temos mais necessidade, mais exigências, mais pessoas a fazer consulta. às vezes os doentes vão ao edifício de urgência, muitas vezes não podem fazer um encaminhamento às outras secções ou às especialidades. Como quando os doentes vão à urgência, com certeza eles precisam de um tratamento urgente, mas sem um encaminhamento é que eles não conseguem receber um tratamento adequado. Estes são um dos problemas que nós verificamos no sistema de saúde. Agora, no que diz respeito ao turismo, temos também o programa de engenharios multidestinos. Estamos a colaborar com as outras regiões vizinhas para promover este plano de engenharios multidestinos. Sim, eu creio que este é um bom plano e também gostaria de fazer uma promoção de Comun. Comun, que é a minha pátria, também tem bons recursos. Os estrangeiros também podem visitar Comun e, para além de visitar Macau, nós podemos também introduzir ou promover Comun para os turistas que visitam Macau. E, assim, podemos promover mais roteiros ou engenharios multidestinos. Eu creio que o senhor secretário pode pensar mais medidas ou mais locais para introduzir ou fazer promoção junto dos turistas e, assim, é que nós podemos promover melhor este programa de engenharios multidestinos. Agora, no que toca à educação, falando sobre a educação nacional, sim, precisamos saber mais sobre a nossa história, a história da China, a história contemporânea, e saber e dominar melhor como é a história da China. A China era muito pobre e agora consegue ter um desenvolvimento tão acelero, uma sociedade tão próspera. Por exemplo, na cidade de Yamun, que tem boa saída, o que diz respeito a muitos aspectos, nós também nos sentimos orgulhosos. Eu creio que isso também tem a ver com a coerção e a união do povo chinês. Nós também fazemos parte da nossa nação. Precisamos também de unir os nossos povos, os turistas e também os novos imigrantes, as pessoas locais, as pessoas locais, de ter uma coerção na sociedade e, assim, é que conseguimos resolver os problemas de Macau e também ter mais paixão pela nossa pátria e por Macau. Eu estou de acordo com muitas medidas do Sr. Secretário. Por exemplo, precisamos de sensibilizar a nossa população, os nossos estudantes, a saber mais sobre a nossa pátria e também ter uma visão mais ampla, mais larga sobre, assim, a conjuntura mundial. Na área da educação, não é só o problema da educação nacional, mas também tem outros problemas, por exemplo, a falta de terrenos. Muitas escolas estão situadas nos bódias ou nos terraços e, quando elas têm aula de desporto, às vezes nem têm um campo para fazer desporto. E preciso agora uma resposta do Sr. Secretário para responder a esta questão. Muito obrigada. Sr. Deputado José Pereira Coutinho, muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Secretário. Eu tenho aqui muitas encomendas, por isso espero o Sr. Secretário responder a essas perguntas. Os cinco anos mais brilhantes do mandato, não se esqueça, Sr. Secretário, faça favor de todos os trabalhadores da linha de frente, inclusivamente aqueles inspectores do Cabinete de Controlo do Tabagismo, vão aos casinos, vão às clínicas, vão aos estabelecimentos para controlar o tabagismo e, por isso, eles estão a sacrificar muito. Espero que o Sr. Secretário atente a esta situação e, assim, não se esquecer desse pessoal. Bom, agora, o meu foco de atenção é sempre os serviços de saúde. Tenho andado a questionar sobre o funcionamento dos serviços de saúde e ainda demais questões relativas ao sistema de saúde. Talvez os serviços de saúde é considerado como uma vazenta particular. Quanto a esta quinta particular acontecer qualquer coisa imprevista, então vem o particular, o proprietário da vazenta, vir a cobrir os tais incidentes. Mas, agora, esta situação é impossível de cobrir porque, como, por exemplo, houve situações de avaliação, não foram feitas. E, depois, em 2011, a avaliação de um trabalhador não foi efetuada. E, depois, as tais licenças sem vencimento de longa duração só são autorizadas aos tais fiados, e dois médicos que estão a receber o subsídio de turno, 45% do salário, mas estão a fazer trabalho administrativo. E, depois, todo o pessoal tem que estar em stand-by para qualquer emergência, para qualquer trabalho. E, depois, os enfermeiros de reabilitação estão 40 e tal a trabalhar de reabilitação. Eu penso que, para os serviços de saúde, não é só substituir um ou outro titular de cargo, mas, sim, tem que simplificar tudo, a orgânica administrativa, tem que fazer melhor todos os trabalhos, simplificar os procedimentos. Eu, lamento-me que 500 e tal trabalhadores só, mais do que uma dezena de médicos. Isto é impossível. E, depois, quanto à urgência? Eu, também, não estou muito satisfeito, porque todos os anos bato sempre na mesma tecla. Agora, depois do empresamento do edifício de urgência, depois dessas tais obras, como é que é a situação? Eu nunca vi uma banca, um banco em que as pessoas podem ficar ali uma semana, 15 dias, um mês, e o padrão internacional é só ficar no banco 72 horas, mas só que vocês dispõem de 150 camas na urgência para as pessoas ficarem aí, talvez, às vezes, atinjam um mês. Porquê? Porque vocês não têm camas no edifício do hospital. Não há internamento formal e, por isso, as pessoas têm que ficar aí na urgência. Ali, na urgência, aquelas camas onde é o internamento provisório, todas as necessidades são feitas aí. E, depois, tudo o que pode haver acontece aí. Isso é impossível. Quanto ao ensino especial, agora vou mudar um bocado da conversa. O ensino especial, temos que seguir estritamente o Tecatolei 3396M para fazer a revisão do ensino especial. Se assim for, eu gostava de ter alguns dados. Depois de 18 anos de entrar em vigor desse Tecatolei, o que é que nós temos à nossa frente? Quando temos que tratar desta matéria através de uma cooperação entre serviços, nós vamos ficar parados nesta matéria, não vamos avançar. Mas, tal como a DZES tem feito muito com as crianças, mas só que as crianças do ensino especial, quando têm que ir para uma consulta médica no hospital, ficar aí uma ou duas horas à espera, eles não têm paciência e vão ficar todos tancados, irritados. E, depois, eu acho que estão a fazer alguma patodice para a revisão do ensino especial, porque está aqui dito que vai fazer a revisão de acordo com a lei do ensino não especial, do ensino não superior. Mas eu não creio que é pela lei do ensino não superior, é que nós vamos introduzir alterações ao ensino especial, mas sim, temos que seguir o decreto anterior que eu referi. E, depois, aqui. Ainda tenho aqui umas gravuras para mostrar ao seu secretário. Ora, como é que o governo pode reabrir a tal pista de patins de gelo? Como é que é possível fechar esta pista há tanto tempo? E, para reparar, leva muito dinheiro, seu secretário? Eu não sei, porque parece-me que agora há uma transferência de interesses e só uma companhia que tem esta competência para explorar a tal pista. Não sei porque é que a Viva Air conseguiu roubar tanto dinheiro do governo e a pista de patins de gelo não consegue funcionar novamente. E, depois, ainda queria perguntar sobre o fundo da Universidade de Macau. A Universidade de Macau é uma entidade pública. A fundação é uma instituição particular. Eu não estou a ver como é que é possível para o funcionamento da Universidade de Macau funcionar como uma fundação. E a fundação agora já tem mais de mil milhões. Como é que vai ser, seu secretário? Vai extinguir a fundação e, depois, desafectar esse dinheiro todo para pôr no estado de Macau ou criar outra fundação para, depois, transferir este dinheiro para lá? Ou mais uma fundação? Se calhar vai conduzir uma concorrência desleal? Porque será que o Instituto de Formação Turística e o Instituto Politécnico podem também ter este luxo de ter uma fundação a funcionar? Não sei, é porque eles não conseguiram a fundação. Partindo do princípio, é porque não conseguiram encontrar professoras e, por isso, através da fundação, para conseguir recrutar professoras da Universidade. Não sei bem, só gostava de ouvir o seu secretário quanto a esta questão. O que é que vai fazer? E, depois, também, em relação às piscinas municipais, as piscinas do Carmo, também são outros assuntos que eu tenho vindo acompanhar. Alguns acidentes já conhecidos na piscina do Carmo, entre outros. É como há pouco eu disse, quanto a uma fazenda conhecer qualquer coisa, o proprietário da fazenda vem aqui com um pano para tapar a gaiola. Mas, agora, se é uma matéria do interesse público, não podem fazer isso. Devem pedir desculpas e até dar uma indemnização ao que foi lesado dos seus próprios interesses. Quando houver um acidente médico ou erro médico, teve os serviços de saúde pedir desculpas e indemnizar o lesado ou vítima. E, ainda, o que é que o governo da RAEM vai fazer para adiante? Mas, ainda tem algum tempo? 30 segundos? Não, já não. Muito obrigado. Sr. Secretário, gostaria de aproveitar essa ocasião para falar várias questões. Por exemplo, a questão da educação, que tem muito a ver com cada pessoa. No futuro, queria saber, nós costumamos perguntar aos jovens o que é que querem fazer no futuro. E, depois, os jovens não sabem responder. Penso que, nesta matéria, acho que o secretário pode fazer uma estatística, pode dar mais dados. Quais são as profissões que dão mais postos de trabalho, que apresentam mais necessidades. Terá algumas medidas para lhes ajudar? Porque, hoje em dia, temos muitas escolhas e, por isso, podemos fazer mais no que respeita aos dados. Vamos fornecer dados aos jovens, relativamente aos próximos 4 ou 5 anos, por exemplo, para poderem efetuar um plano já, com alguma antecedência da sua carreira e da sua vida. Agora, não temos dificuldades em encontrar alunos licenciados, mas temos dificuldades em encontrar alunos que tenham técnicas, ou seja, alunos técnicos profissionais. E os jovens agora gostam muito de trabalhar nos gabinetes, nos escritórios, e não gostam de trabalhar, por exemplo, com as técnicas manuais. E verificamos nessas entrústias uma falta de recursos humanos. Podemos perguntar, podemos até, os nossos colegas daqui, se calhar, muitas vezes também orientam os seus filhos para trabalharem no escritório, mas não nessas indústrias. Porque normalmente são trabalhos duros, são trabalhos difíceis, e as condições de trabalho não são muitas vezes boas. Mas por isso, estou muito contente por ver nas LAG que vão continuar a diversificar as opções para os jovens. Temos duas escolas secundárias grandes, e verifico uma insuficiência nos currículos facultativos. Os alunos, após saírem das escolas secundárias, os alunos parecem que não têm muitas opções. E os alunos, se calhar, podem optar pelo caminho da técnica profissional, porque hoje em dia temos muitos alunos licenciados, alunos graduados nas universidades. E nessas áreas parecem ser uma boa escolha para os alunos graduados nas escolas secundárias. Temos até muitos casos de sucesso, por exemplo, no Instituto de Formação Turística. Queria elogiar, porque é uma instituição de ensino técnico-profissional. Por isso, gostava de perguntar ao Sr. Secretário o que será no futuro, qual é a política futura relativamente ao ensino técnico-profissional. Qual é o papel que, se calhar, o Governo pode desempenhar melhor no futuro para mudar essa imagem de que os alunos técnico-profissionais são relativamente inferiores aos licenciados. Porque, hoje em dia, os alunos técnico-profissionais até ganham o mesmo relativamente aos funcionários dos casinos e, com algumas horas extraordinárias, podem até ganhar mais do que, por exemplo, os copiés nos casinos, embora os trabalhos sejam duros e as condições de trabalho não sejam assim tão ideais. Pois, nas empresas de construção civil, também precisam de recursos humanos, penso que o Governo deve criar esse ambiente propício, um ambiente propício a esses alunos, dando-lhes subsídios, benefícios, a esses alunos técnico-profissionais para eliminar essa discriminação, digamos. Outra questão, falando das indústrias culturais e criativas, queria ouvir qual é, do secretário, do senhor secretário, qual podia ser feito relativamente aos dados com aquele grupo responsável pela estatística? Falando de turismo e da capacidade de acolhimento, acho que já está a atingir o seu limite, pois vamos ter mais hotéis de cinco estrelas, temos o que significa? Quer dizer, se tivermos quatro quartos suficientes, então qual é a nossa desvantagem no setor do turismo? Pois, estou também a ver nas lag duas novidades, primeiro relativamente aos serviços de cuidados aos idosos, pois planeia adquirir terrenos na ilha de Hanjing. Queria saber mais, esses serviços, os seus utentes são residentes ou são idosos? É o ponto que eu queria ver esclarecido, porque para toda a gente, e só para os idosos, são diferentes. Mais uma novidade, que o chefe executivo está a dar importância ao crescimento dos jovens. O hotel historial também será transformado num sítio de atividades artísticas. Estou muito contente por ver vários sítios a serem transformados. Mas podemos, porque lá no centro da cidade temos várias escolas, e falamos daqui várias vezes, ou a biblioteca central. Para além dessa biblioteca, poderá o governo ainda ponderar sobre o sítio, sobre o hostel historial? Porque como é, como também transferir a biblioteca central para aquele sítio? Muito obrigado. Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu faço a favor. Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, há pouco já ouvi as intervenções de quatro deputados. Estou muito feliz em ouvir estas questões, porque nos dois dias consegui ouvir a atenção dos deputados, as vossas concentrações nestas matérias de muita importância para a qualidade e para o bem-estar da população. Todos, todos os deputados, alguns focaram num assunto, outros focam noutros assuntos, às vezes os conhecimentos são um pouco diferentes daqueles conhecimentos que eu tenho, mas a nossa intenção é a mesma, que é promover o desenvolvimento de Macau e, assim, lutar pelo bem-estar da população. Ora, há pouco, temos várias questões de saúde. Ontem já falei mais ou menos sobre isto. Em relação ao complexo hospitalar do Cotay, das IAS, nós temos já um plano de recursos humanos, um plano das instalações para que o nosso sistema de saúde venha a articular-se com o padrão internacional. Uma afirmação que eu deixei logo que tomei posse. O cargo deixei claro esta afirmação para que nós conseguimos desenvolver melhor este hardware. Temos as condições e, por isso, nós podemos desenvolver este hardware com um novo hospital. Mas, quanto ao software, nomeadamente quanto ao pessoal, nós temos que elevar a qualidade do nosso pessoal. se a qualidade não fosse elevada, nós não conseguimos maximizar as funções e ainda o hardware que nós dispomos. E, por isso, já temos um plano, um plano especialmente meio do ano, quando o projeto de construção ficar finalizado em agosto, setembro deste ano, nós podemos começar a adiantar com este avançar com este tal plano de formação. Até finais de agosto, setembro, já até lá teremos todo o plano para relatar ao hemiciclo, aos senhores deputados, se o senhor presidente assim achar conveniente. É que a minha área é uma área muito vasta e, por isso, não posso concentrar-me num só assunto para conversar com vocês, para discutir com vocês. Eu tenho que ter tempo suficiente para explicar tudo, porque, senão, só estou a tocar algum aspecto de forma superficial e isto não dá para perceber. Até vai induzir o público em geral erro. e, por isso, tal como o senhor deputado Cicalon Chianti, quando falaram sobre os valores de saúde, será que podemos transformar num cartão de saúde para ficar injetado o dinheiro e, depois, as pessoas levam o cartão para sofrer dos cuidados de saúde, tanto no sistema público como no privado. São propostas muito pertinentes que nós já tomamos nota e que vou analisar. todos os contributores são bem aceitos e nós vamos, assim, pedir alguns peritos para me ajudar a fazer análise, para ver a viabilidade. E, depois, em relação à indústria, à indústria cultural, dois deputados perguntaram, o senhor deputado Che Saipeng, por exemplo, eu acho que sim, não, nós devemos diversificar a nossa economia, não só o serviço, o setor de serviços, mas também o setor de jogos e ainda as indústrias culturais. Nós achamos que há esta possibilidade de conseguir um grande sucesso nas indústrias culturais. O governo pretende, pretende, assim, promover melhor as indústrias culturais. Agora, temos que encontrar a saída temos que saber qual é a saída. Por isso, vocês poderam perceber que nós temos já um enquadramento do desenvolvimento para as indústrias culturais. E temos quatro áreas. Primeiro, é a concepção e criatividade. Segundo, é sobre as demonstrações e exposições. Terceiro, é a coleção de artes. E quarto, é respeitante à média digital. E nós já fizemos as análises destes quatro grupos. Verificamos que nestas quatro parcelas constituintes de todo o quadro das indústrias culturais, temos candidatos ao financiamento que são mais da área do desenho e ainda da média digital. E por isso, nós achamos que já é um bom passo dado. Nós vamos continuar a trabalhar com estas áreas para que tenhamos uma melhor diversificação. Nós sabemos que alguns empresários em Macau têm já grandes sucessos nas indústrias culturais. ontem na apresentação também citei alguns exemplos. Eu vou convidar uma empresa para ficar em Macau e explorar as atividades culturais em Macau. Por que esta companhia, esta empresa tem investido em muitos filmes em Hong Kong e tem já um grande resultado positivo obtido na área de cinematografia e por isso nós vamos ter que continuar com o desenvolvimento da área cinematográfica. Nós já financiamos algumas pessoas para frequentarem os cursos de produção cinematográfica e conseguiram já produzir filmes que foram premiados por um prémio especial em concursos. o IC também muito em breve em setembro vai lançar o cinema de arte na Travessa da Paixão. Com a colaboração dos profissionais do setor do cinema nós vamos conseguir impulsionar e dinamizar muito melhor esta área e estes profissionais não precisam tanto do financiamento do governo precisam de um apoio é uma mão estendida para lhes ajudar e temos o fundo de indústrias culturais para apoiar só uma parte apoiar 30% dos custos de operação dos custos correntes e 70% vão tirar do próprio pulso e por isso o que nós pretendemos é montar um palco para eles poderem lá atuar. Isso significa que nós estendemos a mão mas não vamos dar todo o apoio porque senão também não conseguimos motivar as pessoas para trabalharem como deve ser. e depois de alguns anos de incubação de apoio queremos que essas empresas estes indivíduos das indústrias culturais vão poder encontrar o seu sucesso profissional e por isso vamos continuar a apoiá-los. Ora passando para a saúde o Sr. Deputado Pereira Coutinho e ainda ontem vários deputados perguntaram sobre a reforma do sistema de saúde e muitas questões concretas muitos casos concretos foram mencionados eu vou convidar o Sr. Diretor para agora fazer mais uma apresentação Muito obrigado Sr. Secretário ontem vários deputados tinham referido a questão sobre a reforma de saúde e também têm falado sobre o tempo de espera que é muito longo falta de recursos humanos e usei o conceptual das urgências sabendo que o crescimento demográfico é muito acelerado mas ainda a esperança da vida também é mais longa e assim duplicando o volume de trabalho do sistema de saúde dou aqui um exemplo nova instalações de urgência está em função de um ano e quanto ao seu tamanho é três vezes maior nós prevíamos que pode dar resposta às necessidades dos próximos cinco anos mas na realidade após do ano novo chinês nós temos verificado que as urgências duas salas de observação estão todos ocupados não sei onde é que vêm os doentes também nós vamos fazer melhor as avaliações quanto às necessidades da população é que as necessidades afinal são fora das nossas previsões nós temos que arranjar novas maneiras para resolver esses problemas já temos construído novas formas novas maneiras para que a população possa ter acesso à saúde como por exemplo podem nós temos feito a triagem em conjunto com as clínicas privadas e também vamos dar prioridade aos casos mais graves a população além de poderem procurar serviços cuidados cuidados de saúde nos hospitais centros de saúde entre outros centros de cuidados de saúde todos os enfermeiros e médicos que não digo que só do hospital também podem resolver os problemas e podem dar respostas à população e esperamos que através de diferentes níveis diferentes formas a população pode ter acesso à saúde e vales de saúde também é uma forma de triagem e o deputado a sua opinião nós já registramos e vamos estudá-lo e quanto à especialidade da clínica privada talvez pode causar um desequilíbrio para o mercado privado nós agora estamos a dedicar todos os esforços para formar mais pessoal médico e enfermeiro mas quanto à revisão dos diplomas relativos ao pessoal médico e enfermeiro precisa de tempo fazendo com que a formação vai demorar algum tempo nós agora estamos a arranjar outras maneiras para reforçar este aspecto e agora já temos uma medida para resolver o problema da falta de médicos e a questão da falta de enfermeiros não é só problema de Macau em todo o lado do mundo e quanto à distribuição dos enfermeiros da situação muito especial uma grande parte dos enfermeiros estão concentrados nos hospitais e há clínicas privadas que não têm enfermeiros nós podemos dizer que os enfermeiros que existem nos hospitais de Macau é muito semelhante aos hospitais do mundo e nós vamos reforçar quanto à formação dos enfermeiros e dos médicos e também houve deputado que tinha falado sobre o regime de credenciação e de inscrições profissionais de saúde nós agora estamos na fase da escutação de população a escutação de opiniões da população e quanto aos serviços de cuidados de saúde a transfrontar isso dado que o sistema de saúde de dois territórios são diferentes e é difícil de nós fazermos uma fiscalização mas merece o nosso estudo e ponderação e quanto à questão sobre os medicamentos receitados pelos médicos não têm o nome e não têm o quanto a quantidade mas já existe uma lei em que exige que todos os medicamentos receitados têm que ter o nome e o médico que cometeu esta irregularidade já foi assacionado e quanto às parícias a questão da parícia os trabalhos das parícias as parícias médicas são de querer servir de saúde e eles fazem executam os trabalhos de acordo com o seu ministério público ou a polícia judiciária pedir eles fazem parícia médica e as parícias médicas são independentes e todos os relatórios são fechados e lacrados e são entregues por nós e nós vamos submeter para as entidades competentes melhor dizendo são transmitidos para mim e depois é que nós vamos transferir esses documentos e quanto às doentes de cancro todos os portadores doentes de cancro nós vamos dar os cuidados com prioridade e não vamos pedir que tenha de esperar muito tempo para receber o tratamento químico se o hospital quando são januário não tiver pessoal suficiente para tratar nós vamos até transferir o caso para o hospital ou até hospitais de Hong Kong quanto à lei de acidente médica atualmente agora está a ser debatida na especialidade na Assembleia Legislativa nós vamos aperfeiçoar a redação do projeto da lei e depois vai ser entregue de novo à Assembleia Legislativa e quanto aos conflitos médicos são todos eles tratados de acordo com a lei e o Serviço de Saúde tem as competências faz também a fiscalização além disso ainda temos um centro de avaliação de conflitos médicos em que faz uma avaliação mas ainda ainda temos órgãos judiciais que faz dá justiça ao caso muito obrigado muito obrigado senhora presidenta ainda tenho dois minutos e qualquer coisa eu ainda queria continuar com outra matéria que é o ensino técnico profissional o seu deputado ontem também os deputados focaram atenção no ensino técnico profissional nós já temos toda a ideia já temos todo o plano tal como o setorado Chui referiu na Ásia na comunidade chinesa normalmente as famílias dão muita importância ao ensino superior e os pais querem que os fios sejam os melhores e depois tenham um curso de licenciatura ou mais alta habilitação esta é uma mentalidade mais tradicional de uma comunidade chinesa de uma família da comunidade chinesa mas só que esta é uma limitação e esta limitação com as mudanças que Macau se depara nós temos que sair destas limitações e temos que articularmos com o mundo na Europa quando nós falamos dos carpinteiros os carpinteiros têm um salário quase igual a um licenciado e por isso há uma situação remuneratória muito equilibrada eles não têm que ir para um curso universitário mas eles vão para um curso técnico profissional e conseguem oferir uma remuneração bastante boa mas aqui em Macau nós vamos desenvolver neste sentido e temos já as ideias definidas e vamos no futuro aplicar um método de aquisição de serviço o governo não vai ter que criar uma faculdade de ensino técnico profissional mas vamos aproveitar aquelas faculdades já existentes nas universidades de Macau para a disponibilização de cursos técnicos profissionais e com o regime jurídico feito nós podemos ter uma articulação nos créditos uma anexação dos créditos para podermos ter esta certificação de um curso técnico profissional o Instituto Politécnico de Macau a DSEJ já estão a fazer alguns cursos e o IFT também e por isso para estes cursos técnicos profissionais no futuro vamos conseguir muito obrigada Sr. Presidente Sr. Deputado Sicalon Muito obrigado Sr. Presidente Sr. Secretário estou muito contente de ter ouvido o Secretário ter dito que no gosto de setembro vai fazer uma apresentação mais detalhada quanto à formação dos médicos e enfermeiros muito obrigado gostaria de agradecer ao Secretário e gostaria de saber ainda quanto ao cartão que eu referi cartão de cuidados de saúde não é só para os cidadãos que vivem fora de Macau é que com o avanço da tecnologia podem não utilizar vals de saúde é que imprimir esse vals de saúde também vai custar muito pode ou não depagar as taxas através do uso desse cartão além disso uma questão que eu coloquei mas ainda não foi respondido e a da Hans no futuro vamos comprar terrenos para criar lares de idosos hospitais escolas então o terreno é só vai ser construído pela verba do governo Draen e é aberto só para a população de Macau ou é aberto para a população de Zuhai e de Macau e quanto às clínicas privadas que há 700 e tal eu acho que os serviços prestados pelas clínicas privadas há uma necessidade de melhorar a sua qualidade dos serviços e o senhor diretor disse que nos anos 90 há uma lei mas na lei há falta de claridade há falta de clareza melhor dizendo que eu acho que nós temos que ser mais rigorosos na execução da lei há medicamentos receitados que não têm nomes e isso pode não garantir a segurança da população e quanto a vida e a cuidado de saúde cuidado dos idosos e a lei de bases de salvaguarda dos direitos e interesses do idoso quanto é que vamos ter muito obrigada muito obrigado senhor presidente também gostaria de agradecer ao senhor secretário por me ter respondido algumas das minhas questões há pouco o senhor secretário também disse que agora temos mais necessidade de mais procura no sistema de saúde e precisamos pelo menos de 7 a 8 anos para formar um médico de generalidade e podemos pensar um médico da área de especialidade precisamos mais tempo para formar estes médicos como é que podemos agora aliviar a pressão sentida pelo nosso sistema de saúde e também fazer uma maior triagem por isso perguntei se podemos ou não de melhor aproveitar o valor de saúde e depois tentar aliviar a pressão dos hospitais públicos temos também muitos doentes que precisam de uma cura um tratamento adequado e oportuno por isso podemos ou não encaminhar estes doentes para outras clínicas ou para locais fora de Macau para receber um tratamento também sabemos que eles têm muitos encargos o pessoal médico e ainda precisam de alugar um tempo para estar sujeito a formação ainda mais é muito mais difícil o programa de itinerários multidestinos depois dos turistas ou os visitantes de ter cidade de Macau podem ir a outros locais outras cidades de China por exemplo Hamon para ver os outros visitar outras atrações turísticas esta é uma boa medida mas nós podemos sempre aproveitar melhor este programa de itinerários multidestinos sim sistema médico nós podemos também utilizar o horário público para encaminhar as pessoas de Macau para receber um tratamento fora de Macau muito obrigado Sr. Deputado Pereira Coutinho muito obrigado Sr. Presidente as minhas perguntas não foram respondidas pelo Sr. Secretário escraeceu que o influenciamento da população muitos turistas mas o maior problema é a falta de camas nos hospitais e por isso aqueles que estão na sala de observação da urgência não conseguem ir para o andar de cima para o internamento não conseguem este é o problema focal agora depois na urgência à espera da consulta à espera do tratamento e depois aí a urgência fica toda cheia de doentes mas o Sr. Secretário não faz mal não faz mal mas vai continuar a fazer e o diretor também não se importa porque mais um ano vai sair do cargo é o Sr. Coque agora aqui e aqui a pista nave desportiva como é que é é possível abrir ao público pode esquecer agora um bocadinho e depois dá-me um por escrito ou como é que prefere fazer e depois a fundação da Universidade de Macau como é que vai ser a lei do aeromédico algum calendário para entregar a nova versão à Assembleia e depois o ensino especial também não me respondeu se não conseguir responder vem por escrito não faz mal que remédio ou então venha mais vezes ao hemiciclo para nós tocarmos impressões porque só um terço das perguntas que eu fiz ainda tem muitas muitas perguntas estureu estureu é possível aí fazer um parque de estacionamento também são muitas perguntas que eu quero quero fazer a responsabilização dos autotirigentes é muito importante é só se louca não é possível de me satisfazer muito obrigada Sr. Deputado de Sérgio Eipem obrigado Sr. Presidente obrigado a Sr. Secretário que respondeu as minhas perguntas relativamente aos alunos técnicos ou profissionais na realidade na área do ensino superior há ainda alguma margem de melhorias por exemplo analisar as necessidades pelos recursos humanos em diversos setores penso que com esses números podemos dar um podemos fornecer um espaço de planeamento relativamente à indústria cultural criativa fica só no slogan não tem medidas concretas temos de haver recursos financeiros recursos pessoais e políticas há pouco o secretário diz que diz ter introduzido uma empresa para ficar em Macau mas há ainda mais algumas introduções para melhorar o nosso mercado para a produção cinematográfica tem potencial esses são os aspectos que merecem a nossa atenção relativamente aos quartos dos hotéis temos suficientes quatro dos hotéis mas relativamente aos restaurantes a qualidade dos serviços também apresentamos muitas desvantagens muitos defeitos podem fazer-se ainda muitos trabalhos e espero que o secretário que fale mais um pouco sobre o biblioteca central muito obrigado senhor secretário faça favor muito obrigado senhor presidente muito obrigado senhores deputados o senhor deputado se perguntou sobre o cartão eu penso que é tipo de social security cart dos Estados Unidos da América os serviços de identificação eu mesmo agora estava a trocar palavras com o chefe do gabinete lei nós podemos pensar nisso porque o nosso BIR é um cartão inteligente e por isso nós podemos ter no chip mais funções mais dados podemos pensar nisso podemos também ter que fazer alguns estudos para confirmar a viabilidade quanto ao treino de Hanqin nós agora já temos reuniões feitas com as autoridades de Hanqin e que a parte de Hanqin já mostrou uma atitude muito aberta uma posição muito aberta e colaborativa e por isso nós podemos adquirir os terrenos comprando os terrenos para os tais fins que nós mencionamos mas também precisamos da participação do governo central para dar o aval a luz verde para o efeito e o modelo ainda temos que negociar os preços também ainda temos que negociar quando temos estados mais firmes ou mais definidos nós podemos informar os senhores deputados se é comprado o terreno por nós então nós temos a palavra sobre o funcionamento a utilização do terreno sim é bastante interessante o governo pode ser o patrão principal depois fazer um concurso público adjudicando aos particulares para explorar determinadas parcelas e depois em relação aos lares de qualidade para os idosos já sabemos que algumas pessoas me disseram que Macau não precisa de um lar de qualidade para os idosos mas eu não concordo eu acho que os lares devem ser de alta qualidade para que nós podamos ter um lar de atualidade porque não são aqueles tais lares que só fiquem equipados com camas tais lares dos caifões dos moradores são suficientes e já acho que não são suficientes nós devemos ter umas instalações de tecnologia mais avançada um pouco mais porque mesmo os equipamentos em si vêm já mais sofisticados e por isso nós temos que ter um lar de alta qualidade ou até de ponta e depois em relação à fundação da Unissade Macau vou tentar explicar um pouco a fundação desenvolvimento da Unissade Macau há um mês atrás eu lancei um despacho exigindo à Unissade Macau de reajustar alterar o modelo de funcionamento desta instituição do ensino superior o CA comissariado da Auditoria já pronunciou criticou o funcionamento da Unissade Macau e por isso eu ouvi já os meus assessores os meus colegas para lançar este tal despacho à Unissade Macau para vir me apresentar uma proposta de revisão do modelo de funcionamento agora neste momento ainda não recebi a tal proposta da Unissade Macau quando eu consegui ter estas informações claro que vou apresentá-las aos senhores deputados quanto aos graduados das universidades aqui em Macau acho que estes finalistas dos cursos superiores têm uma saída boa o Gaes tem vindo acompanhar de perto a situação e a vida dos estudantes universitários nomeadamente dando-lhes informações sobre a possível saída dos cursos que vão tirar e quais são as situações do mercado em relação à profissão que pretende fazer etc e por isso os estudantes universitários têm muita escolha e agora vou convidar o presidente do IES presidente de Hong Kong para explicar um bocado sobre as políticas com os idosos Obrigado senhor secretário senhor presidente senhores deputados pois relativamente à pergunta colocada pelo deputado Sigalan eu vou explicar para melhor garantir o mecanismo de cuidados aos idosos em 2012 foi criado um grupo que vem trabalhar com as políticas nessas nessas matérias para a elaboração de um mecanismo de um melhor mecanismo fazendo face com a questão de envelhecimento e os respectivos desafios segundo a ordem de trabalho desse grupo em 2013 e 2014 estão concluídos os trabalhos de revisão e a avaliação dos serviços relativos com base nesse trabalho o grupo de estudo já elaborou o encoronamento relativamente aos próximos dois anos fazendo incluir nesse estudo quatro outros aspectos e já o grupo já está a elaborar o plano para os anos 2016 a 2025 e no mês de julho no corrente ano vamos realizar sessões de consulta pública para escutar as opiniões do público e é previsível já no primeiro trimestre do ano 2016 o trabalho estará concluído e relativamente à lei de bases de salvaguarda dos direitos dos idosos foram ouvidos ouvidas as opiniões de diversos setores da sociedade como é um diploma legal os juristas também emitiram muitos pareceres e está-se a realizar uma alteração em pormenor relativamente a cada artigo desse diploma esperamos que ainda neste ano a proposta possa ser entregue isto relativamente ao aspecto aos assuntos dos idosos Sr. Presidente ainda tem um minuto e meio vou convidar o Presidente do Fundo de Segurança Social para continuar com a sua apresentação muito obrigado Sr. Secretário ao lado da Sra. Deputada Quan Chuihan e também ontem tinha falado sobre o Fundo de Segurança Social e o governo já tinha feito várias injeções e durante nos próximos meses vai ser injetado 37 mil milhões para o Fundo de Segurança Social e nós estamos a estudar a possibilidade do mecanismo de financiamento que estabeleça a copelagem entre o Fundo de Segurança Social e os saldos de exercício para que possa garantir o bom funcionamento e o funcionamento seja sustentável agradeço pela vossa compreensão que na área do Fundo de Segurança Social para ter uma boa segurança social nós temos que contar com a participação de toda a população não é só a parte patronal e também a parte laboral nós sabemos que a parte patronal é a parte como pilar e o governo presta apoio este é indispensável apesar de que Macau tem receitas tem saldos muito positivos mas de qualquer maneira temos que estar preparados para as imprevisões e quanto à gestão do Fundo de Segurança Social nós temos adotado sempre medidas de investimento muito prudente uma grande parte é bancária e outras são de investimento global 65% são adotados para investir nas obrigações globais muito obrigado Muito boa tarde a todos Nos telares do senhor secretário mencionou sobre a educação moral e cívica e também a educação nacional e creio que também são muito necessários porque a educação cívica e moral é essencial é imprescindível para os nossos estudantes e os nossos alunos precisamos de formar os valores corretos e de dar esses conhecimentos para os nossos alunos por isso podemos dizer que é uma formação a longo braço e também a educação familiar é muito importante para a formação dos nossos jovens a educação nacional também é importante como o senhor Confúcio disse que as crianças a sua aprendizagem é dividida em três fases por exemplo temos três fases de educação a primeira fase tem a ver com a educação familiar que são os pais os integrantes da educação que vão ensinar as nossas crianças precisam de respeitar os pais respeitar os idosos e também de ter valores corretos a segunda fase tem a ver com a educação social ou seja é a sociedade que vai ensinar os nossos jovens eles aprendem com o ambiente com os seus amigos e também com as outras pessoas a terceira fase é ter conhecimento próprio e um conhecimento geral ou seja precisam aprender dos livros sobre os diferentes conhecimentos e de ter uma visão global após de acabar o seu curso ou concluir o seu curso vão começar a trabalhar na sociedade e depois vão aprendendo novas coisas e novos valores assim sendo precisamos para além de promover a educação dar mais importância também na educação familiar o Confúcio sabemos que temos estes pensamentos esta mentalidade de como podemos ensinar as nossas crianças e os nossos alunos através de diferentes âmbitos e também de deixar que os nossos alunos também aprenderem através da sociedade por isso vai concentrar mais nos valores e como amar a sua pátria e também por exemplo a Macau no nosso caso assim podemos também fazer uma reflexão do nosso sistema o sistema educativo de Macau na mentalidade chinesa dá muita importância a obediência precisamos obedecer os nossos pais de respeitar os idosos instituição correta nem podemos olhar nossa história temos mais de 5 mil anos de história e dá muita importância também a formação dos valores por isso nós precisamos de deixar os nossos alunos os nossos estudantes a saber melhor a dominar melhor a nossa história e também de conhecer quais são os valores que são essências da nossa cultura a cultura chinesa e creio que isto é imprescindível precisamos de fazer isto com certeza no que diz respeito agora à área de saúde como o senhor secretário também prometeu comprometeu que os próximos 5 anos vão ser os 5 anos mais experientes no nosso sistema de saúde e nós também sim nós temos muita esperança ao nosso secretário mas para concretizar esses sonhos para realizar estas promessas com certeza precisamos fazer mais e melhor como diz um ditado chinês o percurso é sempre muito longo e nós precisamos fazer muito durante este percurso sabemos que temos muitos problemas falta de pessoal médico longa lista de espera não só na generalidade mas também na especialidade precisamos esperar uma semana dois meses para ser atendido para um doente um dia ou dois dias já são muito longos não podemos esperar tanto sim o governo agora está a apostar mais no sistema de saúde mas não é suficiente estamos a reforçar também o pessoal médico mas também não é suficiente por isso ainda estamos a verificar este problema de falta de recursos humanos e uma longa lista de espera por outro lado os cidadãos de Macau também não têm muita confiança no sistema de saúde de Macau às vezes eles preferem ir a Hong Kong para fazer uma consulta do que fazer uma consulta em Macau porque não acreditam no nosso sistema sendo assim precisamos elevar a qualidade do nosso pessoal médico fazer uma melhor triagem sim isto é importante só que precisamos ao mesmo tempo aumentar a qualidade do pessoal médico por exemplo nos hospitais nas clínicas e o governo também vai recrutar mais de 500 e tal pessoal médico sim esta é uma boa medida só que precisamos também de pensar num outro aspecto sequer vai causar uma fuga dos trabalhadores do setor privado e assim também não conseguimos aliviar toda a operação do sistema de saúde isto tem a ver com o planeamento geral do sistema de saúde um dia não são dias mas não podemos resolver todos os problemas de um curto prazo mas isto cabe a sua total e nós precisamos de que o senhor secretário tenha mais medidas e políticas adequadas para resolver estes problemas um outro aspecto tem a ver com a juventude sim é uma área muito vasta e precisamos também de uma colaboração não só por parte do governo mas também da sociedade e das outras associações e sabemos que o governo está a implementar a política de 15 anos de escravidade correta sim é uma boa medida uma boa política e que consegue desenvolver o nosso sistema educativo e agora sabemos que com o desenvolvimento de Macau muitos estudantes preferem sair de Macau e frequentar um curso no exterior mas elas precisam também de ter uma boa saída profissional assim sendo o governo pode ou não proporcionar mais informações aos nossos jovens para que eles saibam depois de concluir o seu curso quais são as suas saídas profissionais quais são os seus éxitos como é que podemos também atrair os jovens que tiraram os seus cursos no exterior a votarem para Macau e contribuir para a sociedade de Macau estes todos são pontos essenciais e que são informações que elas precisam de saber e precisam dominar e conhecer sequer elas vão queixar de que a sociedade o governo está a dar atenção às políticas juvenis por isso creio que o governo pode tomar uma posição mais ativa de aproximar aos jovens e proporcionar mais informações aos nossos jovens muito obrigado muito obrigado senhor presidente senhor secretário senhoras trezentos agora para ter uma consulta no setor público leva muito tempo para ser atendido mas para uma clínica privada o doente paga muito dinheiro porque a renda das clínicas também tem vindo a subir o governo se quer pode fazer o seguinte vai encontrar um ou dois edifícios comerciais e depois arrenda alguns andares para os médicos do privado podem ir lá funcionar as suas clínicas e também pode adquirir alguns equipamentos mais sofisticados para que esses médicos de clínicas privadas podem também alugar estes equipamentos para fazerem umas operações cirúrgicas de menor exigência e assim a população pode ir ter uma consulta médica no hospital privado como na clínica privada como no hospital público e depois em relação ao fumo ilegal no casino o cabinete de controle do bachismo exige o trabalhador que denunciou o fumo ilegal nos casinos a deixarem os seus dados de identificação mas depois de dois dias a empresa ou seja a concessionária do jogo vem a saber quem foi o trabalhador que denunciou o fumo nas suas saulas de jogo e como é que é possível há esta fuga de informações do trabalhador que denunciou o fumo e depois em relação ao desfile Macau cidade latina eu gostava de saber o que é que o secretário entende por resultados destes desfiles por outro lado quanto aos trabalhos contra a droga quais são os trabalhos já feitos quanto ao combate à droga porque ainda existem muitos casos de consumo de droga por jovens às vezes são aquelas situações que chamamos de jovens obscuras em que nós não conseguimos saber onde é que eles consomem droga porque ficam escondidos em relação à pista de patinagem de gelo agora está fechada desde 2008 quanto é que é possível acabar as renovações para voltar a abrir ao público e depois em relação à situação de infecção das saulas operatórias da urgência há ainda médicos que têm medo de entrar nestes blocos operatórios para fazerem a operação cirúrgica a situação não sei como é que está o seu secretário tem informações quanto às piscinas municipais agora o verão está a chegar o governo tem dado atenção quanto aos salva-vidas a situação de salva-vidas o número é suficiente ou não e depois quanto há algumas entidades por exemplo os médicos de saúde mental têm alguns consultórios em edifícios industriais mas não são estes edifícios muito próprios sabemos que algumas oficinas que utilizam os trabalhadores com doença mental funcionam nesses edifícios como o ambiente não é ideal para os doentes com deficiência mental será que é possível o governo dotar estas oficinas outros locais mais apropriados para o funcionamento das oficinas e dos campos de atividades e estes deficientes mentais também devem merecer de um tipo de ensino mais especial destinado a EULAS separando-os dos outros alunos sem deficiência espero que o governo tenha atenção quanto a isto e quanto a classificação do tipo e grau de deficiência não há ainda um padrão uniforme para classificação alguns médicos atribuem um grau mas que outro médico já não considera o mesmo grau e por isso estes portadores de deficiência têm vindo a encontrar dificuldades em obter os benefícios ou subsídios devidos por causa de não conseguirem uma certificação do grau de deficiência que se porta em relação à urgência também é a mesma questão que muitos doentes ficam na urgência não podendo ter uma cama de internamento como deve ser fazem as necessidades nessa cama da urgência nem sequer têm um quarto de banho para tomarem indústria e por isso faltam um nível de salubridade ou de higiene pessoal além disso em ação astúria sabemos que não há um parque de estacionamento que possa acomodar várias viaturas e se a reconstrução ou o aproveitamento é realmente concretizável espero que ponham lá um autosilo para que mais caros mais pessoas podem utilizar o autosilo para estacionar os seus veículos e depois ainda tinha algum tempo ontem já foi tratado este assunto sobre os portadores da deficiência o governo tem vindo aumentar os subsídios para diferentes grupos vulneráveis para os idosos para os deficientes mas só que a família com deficiência não só consegue sobreviver com o subsídio de deficiência mas precisam sinceramente de um lar para os seus fios portadores de deficiência poderem internar e sinceramente há algumas famílias em que fecham as suas crianças com deficiência em casa até com alguns fios da rama para o fio não sair de casa não correr para fora porque pode encontrar um risco e por outro lado ainda queria que o seu secretário possa prestar atenção àquelas questões das associações de com ou de outras para que consiga mostrar uma certa credibilidade à sociedade muito obrigado senhor presidente dado que a pasta do senhor secretário é muito vasta e agradeço que o senhor secretário responda mais as perguntas dos deputados é que talvez muitas pessoas estão frente à televisão à espera da resposta falando do fundo de segurança social a dois níveis foi lançado no ano 2008 o primeiro nível é para proporcionar toda a população de Macau uma segurança básica e o segundo nível é um fundo de segurança social ou melhor dizer no regime de ciência central não obrigatório no ano 2010 cada ano o governo injeta uma determinada verba a conta das pessoas que respondem todas as qualidades de condições mas quanto a esta injeção não há um mecanismo permanente por outras palavras não há legislações em que regulam que o governo injeta verba em todos os anos não sei o que o governo está a pensar e o que vai fazer e falando quanto ao processo legislativo será que no ano 2015 vai concluir o processo legislativo é que no ano passado já tinha dito que vai entrar no processo legislativo mas até agora nada e o seu secretário tinha dito que há empresas em que o governo incentiva-os de participar no regime de previdência mas isso é com o incentivo do governo e qual é a diferença entre o regime de previdência em que vai incentivar os empregadores a participar com o regime de previdência central que está a falar então será só as entidades privadas é que vão ser incentivadas para aderirem nesse regime a empresas de pequenas e médias em freaduras se não aderirem ao regime de previdência pode causar grandes impactos aos trabalhadores e falando chegando aqui isso também tem uma grande diferença com a pensão para idosos no ano 2014 também já tinha dito que vai com a junção de pensão para idosos e pensão para isso não seja inferior ao valor de risco social e o valor é atribuído pelo Instituto de Ação Social bom falando disso se o governo está a pensar juntar pensão de veículos com a pensão para idosos melhor dizendo subsídio para idosos com pensão para idosos ser atribuído pelo Instituto de Ação Social é que nós sabemos que subsídio para idosos não há montante fixo e também não diz que todos os anos é atribuído um subsídio por outras palavras há saldo não há saldo não atribui e o que nós estamos a ver as receitas estão a cair e perante esta situação haverá ou não algum impacto para o subsídio não estamos só a falar da questão dos próximos cinco e dez anos é que os jovens também estão a ser contribuintes do fundo eles também têm que pensar no seu futuro na sua terceira idade e no futuro como é que vai ser a vida dos jovens quando eles chegarem à terceira idade eu também gostaria de ter algumas informações quanto a esse aspecto e quanto aos portadores de eficiência a pessoa portadores de eficiência não têm capacidade de exprimir as suas ideias e eles exprimem nós ajudamos a passar essas ideias e eu gostaria de perguntar quanto à questão das famílias com deficientes em que os pais já estão na terceira idade não sei se já tenham pensado a criação de lares para que os filhos deficientes e que já estão a envejecer possam viver nesses lares e não ficarem como veinhos isolados é que já têm uma idade mais acrescida e têm problemas no cuidado de si próprio pode ou não estudar a viabilidade de criar lares para os pais e os portadores de eficiência a viverem juntos e também o governo tem dito que no ano 2015 de 2017 vai fazer trabalhos de divulgação da convenção de proteção dos direitos e interesses dos deficientes e eu gostaria de perguntar o seguinte quanto ao ensino especial segundo as práticas internacionais do modo geral é utilizado seis vezes mais os investimentos no ensino especial e também nas eleições do chefe executivo eu coloquei essa questão ao chefe do executivo e eu gostaria de saber quais as ideias do governo é que para os portadores de eficiência também gostariam de ser respeitados ter dignidade e não é só pedir pão ao governo por isso é muito importante de ter um tratamento no momento oportuno para essas pessoas mas sinceramente há falta e o governo o que está a pensar além da falta de diferentes tipos de terapéutas que Macau existe há essa falta e quais são as medidas ou planos que o governo tenha para dar resposta a esta questão além disso os serviços que prestam estes serviços que seja ensino especial ou instituições para cuidados especiais precisa ter espaço mas nós temos falta de espaços também o último mandato tinha dito que vai fazer uma revitalização dos edifícios industriais logo após ter lançado esta política as rendas estão a subir e pode causar grandes empatos para as instituições que prestam serviços de cuidados especiais aos portadores deficientes é que tem que suportar rendas altas e pagar taxas de funcionamento poderá ou não de pensar prestar mais apoios quanto às instalações que prestam serviços de cuidados especiais e também recintos para a prática de desporto além de edifícios industriais também precisamos muito mais espaços como por exemplo para a dança de dragão e entre outras atividades esportivas tem exigências no espaço tem que ter uma determinada altura dentro do recinto fechado e muitas vezes edifícios industriais não respondem a essas condições mas ainda também o senhor secretário tinha dito que vai fazer uma aquisição da pólice de seguro para o pessoal médico será só o pessoal médico é que vai ter essa pólice de seguro e como é que vai ser e tenha ponderado ou não em casos de pneumonia típica ou entre outras epidemias mais severas para a aquisição desse tipo de pólice de seguro quem é que paga o governo ou eles próprios e é obrigatório muito obrigado senhor deputado senhor deputado obrigado senhor presidente senhor secretário deputados nas pessoas nas pessoas lá não há muita coisa para perguntar porque já temos quase tudo lá mas segundo esse seu deputado e nos 100 dias desde a sua tomada de posse já adquiriu esse resultado acho que já está a liderar e conseguiu fazer os hospitais atender mais doentes e reduzir o tempo de espera relativamente ao mesmo período do ano passado e nos diversos pois o tempo de espera para cardiologia reduziu-se em 66,4% e a ortopedemia conseguiu diminuir em 28,6% essas diminuições são boas também assim como o mecanismo de triagem mas esse mecanismo também traz alguns problemas há pouco falei a cardiologia reduziu-se em 66,4% por que essa situação as pessoas não se atrevem a ir aos médicos esse número o ortopedia conseguiu-se diminuir em 28,6% por que essa diminuição tão significativa por que é porque não tem confiança com os médicos ou outras razões e relativamente à ginecologia também 19,8% O secretário penso eu deve nos fornecer essas informações mais claras para nós conhecermos melhor a situação e falando dos médicos há pouco o senhor secretário falou que haverá mais serviços médicos 550 mil serviços e temos segundo esse mas com esses serviços já em termos numéricos já está a satisfazer as necessidades de Macau de acordo com esse número 550 mil serviços quer dizer que cada residente de Macau só pode ir à consulta médica uma vez por ano ou se calhar duas vezes e na área de saúde nós conhecemos a situação de Macau que Macau é pequena tem dificuldade em recrutar médicos os níveis profissionais dos médicos também nós sabemos que alguns não atingem os nossos critérios ou expectativas se com esse aumento com esse aumento do pessoal médico onde vêm essas pessoas de onde vêm essas pessoas atualmente temos em Macau mais de mil médicos é é é curioso porque porque andamos a falar a a falta de recursos humanos mas com esses alunos graduados na medicina porque é que ainda estamos com essa falta o centro hospitalar São Januário não recruta médico e também o hospital também não recruta nós até com o aumento das camas nós temos muitos alunos muitos recursos dessa área que vão sair ao médico ao mercado de trabalho todos os anos mas por isso eu acho que o secretário pois falou em primeiro lugar a área de saúde por isso penso que deve ser a tarefa prioritária e tem de fazer bem acho que é necessário em primeiro lugar conhecer a situação será que temos muitos recursos humanos que depois de darem um curso depois de receber informação e depois voltaram a Macau e não tem profissão não pode ingressar os enfermeiros também no caso do do IPM do pode os enfermeiros dos recentes graduados também não têm suficientes experiências e tem de ser proporcionadas ocasiões para estagiário como se faz em Hong Kong só com alguma experiência é que podemos avançar para a fase de prática também os médicos que vêm do interior da China também há tipo com esses problemas penso que podemos mandar destacar o pessoal do centro de formação para os diversos hospitais para dar formação dar a formação porque temos alunos de Macau também temos anualmente alunos que tiraram curso no exterior que não ingressaram nessa carreira eu espero que o senhor secretário possa fazer melhor nesse aspecto muito obrigado senhor secretário tem palavra muito obrigado senhor presidente obrigado a todos os deputados como já tinha dito que vários deputados têm metas iguais às minhas especialmente na educação nacional educação moral e cívica eu estou inteiramente de acordo que nós temos primeiro de fazer bem à educação especialmente o deputado Fung Jikau que tinha falado umas versos do poeta Confúcio do poeta Chuyuan que é um poeta chinês e espero que não preciso de ser como poeta atirar-se ao lago muitas vezes falam sobre assumir responsabilidades e eu prometo que se eu não fizer bem eu vou demitir o cargo quer que seja enfermeiro quer que seja só um médico como ontem também já tinha dito e também o senhor chefe executivo tinha dito que nós todos estamos a trabalhar de forma unida é que os destinatários nossos serviços são muitos e os utentes são vários outros o deputado deputado John Apan também tinha referido os dados que ontem aqui divulguei não foram também recebi só há dois dias não foram feitos por nós os dados não foram inventados esses dados são todos registados de forma eletrónica pelo hospital comissão em januário pelos serviços de saúde não é eu que corrigi a mão para ter uns dados bonitos e se tiver tempo ainda vou passar a palavra ao diretor lei do serviço de saúde para usar a palavra eu sei que todos estão muito preocupados com o sistema de saúde e dá uma grande atenção ao sistema de saúde mas não é como o deputado John tinha dito no dia 29 de janeiro nós temos começado a fazer a triagem e porque é que nós temos que fazer a triagem porque é que nós utilizamos aplicações móveis para fazer essa triagem para os utentes que estão na urgência do hospital com noção de anuária possam ir até ao hospital Kengu ou até podem ir a serviços de urgência e consultas externas concedidas às instituições médicas não-governamentais após de serem triados diferentes clínicas e outros hospitais houve uma subida de utentes de 70% enquanto hospital com ação de anuária no período homólogo houve uma subida de 20% em nome é 6% 6% como podem ver se nós não fizermos triagem hospital com São Januário o que é que vai acontecer há muitos utentes à espera ainda bem que nós fizemos se nós não fizermos é que na altura era o período do ano novo chinês e também era época que tem mais gripe se nós não fizermos pode haver muitos problemas é época da gripe sazonal e todo o pessoal do hospital com ação de anuário fizeram e aperfeiçoaram a qualidade dos serviços prestados e aceleraram ou melhor dizendo reduziram o tempo de espera todos os dados que nós mostramos não são dados inventados mas de qualquer maneira concordo com as palavras dos deputados este ano vamos contratar 529 só médico e enfermeiro e claro que temos que procurar no mercado de Macau e tem que compreender o seguinte sistema de saúde público quanto haja falta pessoal o que podem fazer é contratar médicos das clínicas privadas ou contratar do exterior claro que temos sempre prioridade na contratação dos trabalhadores locais uma vez só quando nós não conseguimos contratar pessoais locais é que vamos contratar médicos e pessoal e enfermeiro na China de China ou fora de Macau ou de Portugal também como sabem que não é fácil com o salário que nós pagamos é difícil de nós contratarmos médicos com qualidade muito muito alta mas isso não quer dizer que não vamos contratar também temos que contratar e na próxima semana nós vamos a Pequim a ter uma reunião com os dirigentes da área de saúde para estudar a viabilidade de contratação de médicos de alta qualidade para suprir a falta de Macau há bocado também tenho referido quanto setor jogo depois de eu desempenhar este cargo nós damos uma grande importância quanto à qualidade dos serviços prestados não é depois de ser licenciado na medicina cinco ou seis anos depois já pode ser médico pelo menos digo que Macau não pode tem que ter uma licença para ser médico é que também já houve casos em que médicos não conseguiram ingressar e não conseguiram passar no exame eu sei que no ano 2011 e 2012 nós em conjunto com o hospital Ken Wu com a Universidade de Ciências e Tecnologia tínhamos realizado em conjunto cursos de formação do pessoal médico para proporcionar conhecimentos médicos aos licenciados da área de medicina para ver se essas pessoas que têm ou não conhecimentos suficientes e depois podem ingressar à função pública e também houve um outro curso intensivo avançado e depois já foram formados mais de 100 pessoas da área médica e enfermeira nós temos de ser muito rigorosos para contratar um pessoal médico e não é contratar à toa e no futuro ainda precisamos de criar um centro de formação melhor dizendo uma faculdade de formação médica ou faculdade de especialidade para que os médicos ou enfermeiros do hospital que é em Wu e da condição de Anuara podem inscrever nesses cursos agora ainda estamos na fase inicial fase de estudo também já reunimos com entidades competentes de Hong Kong para obter mais informações e esperamos que nos próximos dois anos possa ser criado esta faculdade de especialidade estes cinco anos ou durante o meu mandato não é fácil reforma no sistema de saúde os resultados não vão conseguir ver num curto prazo 100 dias que eu estou neste cargo apesar de ter alguns resultados mas eu acho que não é suficiente eu quero mais resultados no futuro vamos ter centro de saúde cuidados de saúde das IAS e futuramente vai conseguir prestar ainda mais serviços e satisfazer as necessidades da população e agora gostaria de falar um bocado quanto ao hotel estúdio eu deixei responder esta questão para hoje é para eu sei que ainda vai haver mais questões sobre o hotel estúdio por isso eu deixei para amanhã responder o chefe executivo dá uma grande importância quanto à saúde da população e todos nós temos um consenso não é só o hotel estúdio a passar a ser como um centro ou um espaço de atividade e de intercâmbio cultural e criativa para que os estudantes e os jovens no horário pós-escolar possam participar nas atividades desportivas além disso na piscina austril também ou piscina municipal no futuro vai ser uma piscina aberta em todo o ano que tenha água morna e também ontem houve deputado que tinha dito também deputado a falta de recintos desportivos é isso é verdade por isso nós temos que pensar maneiras para resolver essa questão como por exemplo reconstrução remodelação ou aperfeiçoamento desses espaços como por exemplo na zona da Tapseg um pouco mais à frente da Tapseg nós temos um pavião desportivo da Vitória do Jardim Vitória ainda temos a escola Gonzaga Gomes escola Gonzaga Luís Gomes os espaços desportivos já são abertos ao público fora do horário escolar e mais ainda quanto à piscina municipal também e no futuro vamos ter um complexo desportivo e de lazer e recreativa onde vai haver teatros dança salas de dança salas de música ainda temos escola luso-chinesa Rotom ainda temos a praça da Tapseg pavião pavião da Tapseg mas ainda temos o Instituto Autocultural que está em frente o Biblioteco Central Arquivo Histórico e depois ainda temos um bocado mais à frente a Casa Memorial de Sonia de Sin por isso que eu digo que no futuro esta zona da Tapseg vai transformar como uma zona desportiva cultural e criativa para os jovens houve um deputado que tinha perguntado a pista de patinagem de gelo quando é que vamos ter uma pista de patinagem de gelo se tivermos espaços e solos suficientes podemos até ter uma pista de patinagem de gelo aberto ao público e mais locais para jovens espero que no futuro muito breve podemos ter planos sobre os novos recintos desportivos e espero que no futuro breve vou já apresentar-vos um plano quanto à construção e remodelação dos recintos desportivos e quanto ao parque de estacionamento no futuro na vadida de Sidónio Paz que dá acesso até à rua do campo poderemos ou não de construir uma passagem subterrânea como na praça da Tapseg se podermos criar uma passagem subterrânea assim podemos também construir um centro comercial ou uma praça uma grande praça como a praça da Tapseg e também no Hotel Estoril vai haver um parque de estacionamento subterrâneo de vários andares que é aberto ao público este é o nosso desenho conceptual nossa concepção do desenvolvimento do nosso plano eu estou convidado que nos próximos cinco anos vamos ter um espaço mais agradável especialmente para a área de desporto e da cultura falando ao ensino especial e a camada mais vulnerável e pais e duplo envelhecimento em que os pais já estão velhos e os filhos em que sejam portadores de eficiência e na altura também já reuni com várias associações de encrenados de educação de portadores de eficiência sobre esse aspecto e estamos a estudar a viabilidade da construção de lares de cuidados para idosos e para os portadores de eficiência eu já tenho um plano eu digo que nós vamos conseguir fazê-lo nos próximos anos e quanto ao número desses lares não vai ser muitas mas esperamos que os lares vão ser suficientes para dar resposta às necessidades dessas famílias eu acho que há necessidade de criar mais empresas sociais para prestar apoio a essas famílias especialmente portadores de eficiência mental menos grave ou entre portadores de outras deficiência e no mês de janeiro eu fiz uma visita a uma associação associação forró que presta serviços sociais e se no futuro houver mais associações apresentar associações construtivas nós vamos estudar a sua viabilidade e não é nós pagar o dinheiro a qualquer pessoa para fazer uma coisa que pode não ser viável é que nós temos que aproveitar o erário público de uma forma razoável no futuro vamos prestar mais apoio às empresas sociais essas empresas sociais são organizações não lucrativas sem freios lucrativos e ontem também já tinha dito que o governo vai prestar apoio e vai fazer a fiscalização e quem é que opera a empresa é o particular ou até algumas associações ou empresas que prestam cuidados a serviços de cuidados de saúde também pode funcionar desta maneira nós não podemos ficar de mão cruzadas senão não vamos conseguir fazer nada temos que dar um passo à frente especialmente da área de ação social ontem também já falei um bocado sobre os trabalhos que vão ser realizados no mês de julho instituto da ação social vai haver uma nova forma de subsidiar as empresas sociais vamos fazer os nossos possíveis para que as rendas pagas pelas empresas sociais sejam mais baixas e ajudá-los nas rendas melhor dizendo também houve um portador de eficiência mental que é um estrangeiro ou até há outras famílias também têm crianças com problemas mentais como por exemplo autistas quanto mais cedo nós detectarmos esses problemas mais cedo receber um tratamento melhor atualmente há três serviços que estão a fazer esses trabalhos direcção de serviços de educação juventude serviços de saúde e instituto de ação social esses três serviços prestam apoio às crianças e às famílias que têm essas dificuldades direcção de serviços de educação juventude detectam identificam essas crianças e depois vai ser transferida para serviço de saúde de dar acompanhamento diagnóstico ainda temos instituto de ação social que presta apoio diferentes tipos de apoio a essas famílias acalto houve vários deputados que tinham falado sobre terapeutas de fala e entre outros tipos de terapeutas Macau tem feito trabalhos para apoiar famílias que têm mais dificuldades e depois nós temos dados e nós podemos mostrar quais são os trabalhos que nós já tínhamos feito para prestar apoio a essas famílias mais carenciadas muito obrigado senhor presidente espero que o governo do Raim que faz parte da nossa pátria da nossa nação e também um dos pontos de uma cinturão uma rota que vai aproveitar melhor esta oportunidade e ajudar os nossos jovens a desenvolver o seu rumo ou o seu futuro qual é o posicionamento de Macau como podemos combinar as áreas profissionais dos nossos jovens para melhor contribuir para a sociedade de Macau isto tudo também depende das políticas do governo do Raim devemos aproveitar melhor as qualidades dos nossos jovens e deixar que os nossos jovens tenham um futuro pregente muito obrigado Sr. deputado muito obrigado Sr. Presidente Sr. Secretário o secretário falou sobre a reconstrução do historio e depois está a pensar em incluir a pista de patinagem de gelo mas isso só vai demorar 3 4 5 anos e sim a pista lá na nave desportiva vai ou não ser aberta ao público para o uso da utilização do público em geral terá um calendário quanto ao desfio da cidade latina depois destes dois anos quais são os resultados atingidos e quanto ao combate à droga sinceramente muitos jovens estão a consumir droga abusar da droga e ainda fazem o tráfico da droga o abuso da droga é cada vez mais grave quais são os resultados conseguidos nos trabalhos do combate e depois o secretário disse que o recrutamento de médicos é relativamente difícil é um trabalho árduo claro que vocês têm que fazer os exames e eles têm que sujeitar a exames e vocês têm que ter vagas mas se assim for então vale a pena o governo preste apoio a aqueles médicos que são recém licenciados e que querem abrir um consultório no mercado privado porque para só pagar a renda do consultório eles já têm que gastar muito dinheiro se quer partindo desta vertente o governo pode ajudar porque às vezes as clínicas privadas também são mais baratas para o público em geral o público em geral pode ser assim obter uma triagem deputada Melinda Chan muito obrigada senhor presidente ao bocado utilizei oito minutos para apresentar as minhas palavras mas só disse metade delas ainda há muitas questões que eu gostaria de colocar quanto à formação de língua formação da língua portuguesa ensino infantil entre outros vou falar outra vez quanto ao regime de previdência central quanto à injeção de verba não é uma não tem um mecanismo permanente então gostaria saber o governo como é que posicionou o regime de previdência central será que está a incentivar as empresas privadas para aderirem ao regime assim já quer dizer que temos um regime de previdência central gostaria de saber melhor mais ainda quanto à pensão para idosos muitas vezes tenho dito que gostavam que a pensão para idosos possa ser interessado com o risco valor social valor do risco social mas como é que vai ser também o governo tem dito que o subsídio para idosos mais a pensão para idosos possa dar resposta ao índice mínimo de subsistência e várias palavras que o governo tem dito tem que aliviar a máquina administrativa e tem que simplificar as formalidades pode ou não fazer uma atribuição uma vez só de subsídio para idosos e pensão para idosos e também o secretário tinha dito quanto ao duplo envelhecimento essa questão para as pessoas que têm deficiência mental deficiência motora mas não eu sei o secretário só está a responder a essa parte o que é que eu estou a perguntar é pode ou não de ter um lar que pode cuidar os pais isolados e podem viverem juntos os pais e os fios muito obrigado deputado muito obrigado há pouco se calhar estava a falar demasiado rápido eu creio que eu creio que as informações recolhidas pelo senhor secretário vem dos computadores eu não acredito 100% os números porque porque são feitos também artificialmente por pessoas eu queria ouvir a explicação por parte do senhor secretário porque nunca houve um secretário num num período tão curto conseguir um resultado tão significativo por isso eu quero ver este ponto esclarecido no aspecto do desporto falando dos espaços também verificamos uma falta para diversas modalidades de desporto tanto futebol passequete e pôr etc eu queria que o secretário reforce nesse aspecto e porque os espaços atualmente existentes não são abertos a qualquer momento ao público e por isso é só isto muito obrigado o senhor secretário tem palavra muito obrigado senhor presidente muito obrigado a todos os deputados dado que as questões são muito muito concretas agora vou passar a palavra aos diretores para responder às questões e depois vou convidar ao diretor para responder a questão colocada pelo deputado e vou convidar o diretor para apresentar como é que eles conseguiram fazer a redução do tempo e espera mas ainda vamos convidar o diretor de Tavares para responder quanto à pista da patinagem de gelo que é o diretor da ID e depois vamos ainda passar a palavra ao IP muito obrigado secretário em relação aos dados quanto à consulta externa temos esses dados das diferentes clínicas e das diferentes especialidades não é o número de consultas baixou mas é o tempo de espera que reduziu porque nós já conseguimos ter um efeito muito positivo com a triagem e por isso registramos uma redução significativa do tempo de espera nas especialidades de cardiologia ortopedia e ginecologia e em relação à consulta ao número de médio de consultas da população estamos a fazer ainda estatísticas que nós só registramos os serviços públicos fornecidos pelo governo por isso temos as consultas externas do hospital dos centros de saúde e ainda temos os serviços adquiridos junto do hospital Kenwo os serviços de urgência do hospital Kenwo e ainda os serviços das entidades de saúde sem fins lucrativos Temos 5.680.000 utentes de serviços e por isso são 9,4 vezes de consulta pelo público em geral Estes são os dados respeitantes à procura dos serviços públicos sem registrando as consultas que o público paga por sua própria conta e depois este número é 1,3 vezes mais que Hong Kong 1,5 vezes mais que Singapura e duas vezes mais que os Estados Unidos da América A esperança da vida da população de Macau é muito positiva é de 82 anos de idade e muitas vezes a população vai à consulta médica não só para curar da doença mas também para prevenir as doenças e por isso conseguimos ter esta esperança da vida quanto à formação dos médicos em 2011 nós temos um curso de apoio de conhecimentos de prática clínica e conseguimos formar 400 recém-licenciados em medicina 68 foram recrutados recrutados pelos serviços de saúde e a trabalhar no sistema público e 17 estão a sujeitar exames estão a preparar-se para ser médico ingressar na carreira e médico dos nossos serviços quanto às infectações já o índice de micróbios agora no bloco operatório já está em conformidade com o padrão e depois em relação aos dados das pessoas dados pessoais nós não vamos divulgar os dados pessoais quanto à aquisição do seguro de responsabilidade a MCM vai nos ajudar a adquirir este seguro a polícia de seguro de responsabilidade médica e quanto à questão de como proteger o pessoal médico e enfermeiro quando houver um grande surto de qualquer epidemia como por exemplo no caso do SASH nós tivemos uma negociação com as seguradoras para adquirir o seguro necessário para o pessoal médico e enfermeiro adquirimos o seguro vida removida para os nossos médicos e enfermeiros e em relação à opção médico e enfermeiro do setor privado responsabilidade de seguro ainda está a ser estudado também está já previsto na lei do erro médico sim faça a favor muito obrigado como é que podemos continuar com esses regimes de segurança social conforme as estatísticas e dados nos próximos anos vamos verificar que a nossa população está grave a envelhecer e por isso em base a este problema de envelhecimento e com uma diminuição na nossa força ativa precisamos de tomar medidas muito cautelosas em relação ao nosso regime de segurança social sabemos que exigimos mais e também temos mais encargos vamos fazer um melhor cálculo um melhor relatório um melhor estudo mais científico para ver como é a fiabilidade do mecanismo de financiamento que estabelece a acopelagem entre o ponto de segurança social e os saldos orçamentais sabemos que precisamos das contribuições das duas partes a parte patronal e a parte laboral o governo é só dar um assílio que não é o interessado principal por isso este regime precisamos de definir bem qual é a responsabilidade de cada parte e depois é que podemos implementar este regime de uma forma completa agora o subsídio para idosos e a pensão para idosos se podemos juntar estas duas medidas ou não na realidade são duas medidas diferentes porque um é preciso completar 65 anos de idade para poder receber o subsídio mas o outro é diferente o caso é diferente assim é difícil juntar as duas medidas o subsídio para idosos e a pensão para idosos um é para aqueles que completam 65 e outro é para quando eles completam 60 anos de idade os que conseguem receber o subsídio para idosos sequer não nem 12 vezes recebem também ao mesmo tempo a pensão para idosos por isso vamos também ver como é a situação ou como é que podemos melhorar o nosso mecanismo mas vamos dialogar e comunicar com o Instituto da Reção Social para ver como é que podemos simplificar os respectivos procedimentos agora o regime de preferência central já fizemos uma consulta uma escutação e revisamos também os respectivos diplomas locais agora está no processo ainda estamos a discutir a estudar e depois vamos entregar o documento a CPCS para as duas partes a parte laboral e a parte patronal pode medir um parecer ou dar as suas opiniões e depois vamos fazer um estudo mais um propondo e agora o regime de preferência central se vamos continuar com o mecanismo de injeção de capital por parte do governo ou não ou se vamos também aumentar a proporção de contribuição por parte patronal e laboral vamos também continuar a estudar para ver como é a situação do salto orçamental do governo mas o nosso objetivo final é ativar a conta através das contribuições por parte laboral e a parte patronal e o governo é só aqui dar uma assistência e não é a parte principal da participação depois vamos também fazer revisão do nosso mecanismo se temos meios viáveis ou não para alterar ajustar o nosso mecanismo muito obrigado senhor presidente faltam só cerca de 10 segundos já não é suficiente senhoras deputadas vamos fazer o intervalo de meia hora tchau tchau tchau